Música Sejam bem-vindos a mais um FAB Entrevista. Dessa vez, com o editor-chefe da revista Tecnologia e Defesa, o Sr. Francisco Ferro, há mais de 30 anos no mercado e na estrada, representa a mais antiga revista no campo de defesa no Brasil. Sr. Francisco, qual é o evento mais marcante, o tema mais marcante, que o Sr. já abordou nesse tempo de serviço? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, dizer que é o nosso prazer muito grande estar aqui, poder falar um pouco do nosso trabalho. Foram vários eventos que marcaram essa trajetória nossa, são 31 anos agora da revista, dos quais 23 eu estou à frente da direção editorial, e, como ele disse, são várias coisas acontecendo, muito gratificantes. Mas talvez eu pudesse resumir o que tem sido esse trabalho em uma única coisa, não que ela tenha mais valor que as outras, mas é uma coisa que resume bem. Foi quando ouvimos de um ex-ministro, de uma situação nova que se vive nesse país em relação à defesa, ainda bem que se hoje a defesa nacional, o assunto da defesa nacional é pauta da sociedade brasileira, que as forças armadas são vistas de uma outra forma, a revista Tecnologia e Defesa tem muito a ver com isso. Isso realmente é muito gratificante para nós. Tocando nesse assunto da sociedade que o senhor mencionou, como o senhor acredita que a sociedade enxerga as forças armadas hoje? As forças armadas têm um alto índice de credibilidade, elas são vistas de uma maneira muito positiva, até porque a sociedade, a cada vez mais, a cada dia que passa, por uma série de ações, elas vão entendendo o valor, o trabalho que as forças armadas executam, não só dentro da sua função primeira, constitucional, da defesa da pátria, mas principalmente elas aparecem mais, no caso brasileiro, principalmente, em função da série de atividades subsidiárias que elas executam, no caso da nossa Força Aérea, o trabalho que é feito na Amazônia, assistência àquelas populações, locais que são atingíveis apenas com aeronaves, busca e salvamento, em ocasiões de grandes tragédias, o apoio, como lá com helicópteros, levar medicamentos, socorro a vítimas. Então, todo esse conjunto hoje, graças até à própria evolução da comunicação, isso chega muito mais fácil à sociedade, que começa também a enxergar as forças armadas sob esse prisma. E a sociedade está entendendo também a função, a função, quer dizer, o grande conjunto da função social das forças armadas, junto da sua função primeira. Isso tem muito a ver com essa avaliação positiva que se nota pelas pesquisas de opinião pública em relação às forças armadas nos dias atuais. Na opinião do senhor, reaparelhamento e projeto FX2, o que isso significa para a sociedade brasileira hoje? O reequipamento das forças armadas é uma necessidade óbvia por motivos estratégicos. O segundo ponto, e aí entra também a questão da resolução do programa FX, que nós entendemos como extremamente interessante, extremamente válido, é como esses processos estão sendo conduzidos no país. ou seja, não se compra nada na prateleira. As compras são feitas de uma forma a envolver o desenvolvimento industrial local. Isso significa ganho de tecnologia, geração de mão de obra altamente especializada, geração de empregos, tributos, uma projeção do país no mercado internacional desses equipamentos. Então, é todo um conjunto que tem que ser visto, cujo grande beneficiário final é o Brasil. Há pouco tempo, a gente vê civis, em uma quantidade cada vez maior, falando de defesa, assim como o senhor falou rapidamente agora, entendendo que esse assunto é importante para a sociedade, não somente para as forças armadas. A gente sente que o nosso número de leitores cresce, e que as pessoas se interessam cada vez mais por esse assunto, porque entendem a importância do assunto na vida delas. Muitas vezes ela não entende, parece que não tem um impacto direto, mas tem, quanto a segurança, quanto a melhora da tecnologia. O conhecimento um pouco mais do que é o mundo da defesa, o que é o mundo militar, está chamando mais a atenção das pessoas, sim, e a gente nota isso. E isso é muito importante. E voltamos num minuto. E voltamos num minuto. E voltamos num minuto. Voltamos com o Fábio Entrevista, em conversa com o senhor Francisco Ferro, editor-chefe da revista Tecnologia e Defesa. Francisco, como funciona o planejamento de cada edição da revista? Bem, na verdade, o planejamento, ele é feito quase que um ano antes, quando você elabora a pauta editorial para o ano seguinte. Essa pauta, ela é elaborada em cima dos grandes assuntos, dos assuntos principais de cada edição. hoje, isso é qualquer publicação que tenha uma periodicidade do tipo da nossa, ou seja, bimestral, você querer dar uma notícia na revista é uma quimera. Hoje você tem uma internet. Então, você tem que modificar muita coisa na própria constituição da revista. Então, você tem os assuntos principais que são planejados durante o ano em função de uma série de fatores, de programas que podem vir a ser deslanchados, programas de interesse de cada uma das três forças, programas de uma maior amplitude estratégica que abrange as três forças. Então, toda essa pauta é planejada. Aproveitando essa experiência de 30 anos e todo o investimento da revista em planejamento, e considerando o nosso ministro, Celso Amorim, ministro da Defesa, que defende o investimento de 2% do PIB em defesa, como o senhor enxerga esse investimento, essa constância nesse cenário de defesa nacional? O orçamento, a questão do orçamento de defesa, e isso envolve coisas assim, talvez mais complexas ainda, porque nós vamos entrar no âmbito da legislação tributária, execução orçamentária, mas o orçamento de defesa, pela própria característica, que você não prepara uma força, ou não prepara um equipamento de uma força, que não é um equipamento que está na prateleira, é uma maturação, um desenvolvimento, uma coisa de longo prazo. Então, o próprio orçamento de defesa, em função disso, ele tem que ter uma característica impositiva. Ele tem que ser cumprido. Então, você tem hoje aí uma estratégia nacional de defesa, que prevê um monte de ações na área, mas são ações de longo prazo. E elas têm que ter uma sequência. Interessante o senhor mencionou essa questão da previsibilidade, e o quanto isso é importante. Lembro também do offset, né? Porque nesses produtos todos tem sempre uma política de offset que traz muito benefício para a sociedade. Muita coisa que a gente não consegue ainda produzir no Brasil, nós não temos uma tecnologia para isso, mas nós estamos sabiamente fazendo em forma de associação com grandes grupos internacionais. Isso você tem que passar também uma imagem de credibilidade, seriedade nas coisas para eles lá fora. Eu me lembro que há pouco tempo, quando nós tivemos, inclusive, a decisão do programa FX, o editorial da edição, que eu escrevi, que uma coisa que eu entendo é o seguinte, que tão importante quanto a decisão, não importa que aeronave ou aeronave que venceu ou que se fosse uma das outras duas, mas tão importante quanto a decisão, nós na tecnologia entendemos, na tecnologia de defesa entendemos que foi um resgate de credibilidade perante os governos do exterior, principalmente os que estavam envolvidos na parte final da concorrência, porque é uma coisa que demorou mais de 15 anos. Quer dizer, você tem que pensar também que a imagem do seu país está em jogo. Então, é aquela questão da seriedade, credibilidade. Esse país é sério, ele está jogando sério, ele vai fazer a coisa séria. Obrigado, Francisco. Estivemos, então, com o Francisco Ferro, o editor-chefe da revista Tecnologia e Defesa, lembrando que a Tecnologia e Defesa é um veículo oficial da LAAD, dos eventos da LAAD, a maior feira da América Latina de defesa que acontece anualmente no Brasil. Obrigado. Música 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 Música